Ame-te através da janela O jardim é essa mais bela, quer-te amar, quer-te beijar Amo-te perdidamente, uma vez e outra vez Se os nossos dois corações gostarem das mesmas canções Ofereço-te o meu CD São canções apaixonadas, mas te posso cantar Minha flor amarela, o jardim é essa mais bela Quer-te amar, quer-te beijar Ame-te através da janela, com os juros de amadeira Minha linda cinderela, hoje sei a coisa mais bela Na minha vida aparecer Não me feches a janela, para melhor entrar o ar Minha flor amarela, o jardim é essa mais bela Quer-te amar, quer-te beijar Amo-te perdidamente, uma vez e outra vez Se os nossos dois corações gostarem das mesmas canções Ofereço-te o meu CD São canções apaixonadas, mas te posso cantar Minha flor amarela, o jardim é essa mais bela Quer-te amar, quer-te beijar Amor amarela, o jardim é essa mais bela Legenda Adriana Zanotto